Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje eu vim mostrar para vocês quais foram os últimos livros que chegaram por aqui durante esse ano e também fazer uma unboxing para vocês. Já tem muito tempo que eu venho comprando um, dois livros ao mês, fora aí alguns livros que chegaram de parceria, publi e eu não mostrei para vocês, né? E hoje eu vim mostrar para vocês, aproveitar, abrir um pacotinho aí de um livro que eu ganhei em um sorteio e mais um livro que eu comprei. Como foi no mesmo dia, os livros chegaram no mesmo pacote. Mas antes de eu mostrar para vocês esses livros e abrir esse pacote com vocês, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue o Adoro Livro no Instagram, gente, corre, vai seguir, o arroba está aparecendo aqui para vocês e também tem um link lá no box de informação, tá? Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, compra com o meu link que assim você ajuda muito no crescimento do canal e não paga nada mais por isso. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês esses livros. Já adianto que não está em ordem, tá, gente? Porque eu não me lembro direito qual chegou primeiro, qual que eu comprei primeiro, então eu vou mostrar para vocês na forma que eu organizei aqui, tá? E o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é um dos mais novos que chegaram por aqui, que é Árvore e Folha do Tolkien, capa dura, da HarperCollins. Gente, ele estava em promoção, se eu não me engano, foi R$21 ou R$22 que eu paguei nele. E eu achei um preço muito, muito bacana, porque além de ser Tolkien, capa dura, uma edição perfeita, maravilhosa, assim como todos os livros da HarperCollins, olha isso. Eu achei muito, muito lindo e como eu disse, eu quero fazer, eu quero ter os livros do Tolkien aqui na minha estante, porque eu gosto muito, sabe, desse mundo, dessa fantasia. Então, eu corri, comprei, porque, né, estava valendo super, super a pena e eu achei essa edição maravilhosa. Então, tá aqui, se você já leu ou já ouviu falar, me conte aqui nos comentários, por favor. Ganhei um sorteio lá na Roxinha, na live da Fab's Book. E, gente, eu gostei muito, porque era um livro que eu não tinha e eu quero ter os livros desse autor, que é Quem é Você, Alasca, do John Green. Então, eu achei bem bacana, porque era um livro que eu não tinha dele, eu já li, li em e-book há muito tempo atrás, né? Então, assim, eu achei bem, bem bacana eu ter ganhado o livro físico. E é mais um aí para a minha coleção do John Green, que está aqui na minha estante. Chegou aqui também em parceria com a autora Maria Ana Martins, Olhos de Gato. É um livro que eu vou ler agora esse mês de setembro e eu achei essa capa muito, muito bacana, gente. É um livro curtinho, ele tem menos de 150 páginas e eu amei, amei de verdade. E os capítulos ainda começam com gatinho, gente, é coisa mais, mais fofa. Então, mais um livrinho aí para a minha coleção. O outro livro também que chegou aqui, esse é de trabalho, já já vai sair resenha aqui para vocês, que é As Cartas Que Eu Não Mandei, da Verônica Estivanin. Então, gente, ele é publicado pela editora Chiado, tá? Mais um livro aí muito, muito legal. São cartas, uma garota que encontra um baú cheio de cartas, são cartas muito, muito legais. Mas, conto mais para vocês no vídeo que vai sair logo, logo. O outro livro que chegou, mas foi mais para o começo do ano, foi O Mergulhador, que é o segundo livro aí da série Chicote, que eu também tenho, esse é a Capa Dura, edição de colecionador. Outro livro maravilhoso, os dois têm resenha lá no Instagram, tá? Então, vão lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no feed, que vocês vão achar a resenha dos dois lá. Então, esses dois livros estão aqui, são livros maravilhosos, são suspenses, trilhas policiais, muito, muito, muito bacana mesmo. O outro livro que eu queria há muito tempo, já fiz a leitura, assim, assim, no mês seguinte que eu comprei ele, eu já corri e fui ler, que é Daisy Jones and the Six. Gente, da Taylor Jenkins Reid, né? Da Paralela também, e que livro gostoso de ler, eu amei a leitura desse livro, e eu recomendo muito, gente. A leitura, a escrita dessa autora, realmente é muito boa, te envolve muito, muito mesmo, e eu super indico para vocês. O outro livro que eu acabei comprando foi Mil Palavras, da Jennifer Brown, é outra autora que eu curto bastante a escrita dela. Eu sei que é uma escrita mais jovem, mas eu gosto da escrita dela, eu gosto da forma como ela desenvolve, né? Como ela fala sobre os problemas, e é mais um livro dela que está aqui, logo, logo eu pretendo ler. Esse é bem curtinho, ele não é muito grande, ele tem 196 páginas, gente, então menos de 200 páginas, e logo, logo eu vou ler. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que achou. Outro livro que eu recebi por aqui foi, foi lá em Copa, do Will Montif. Gente, outro autor que escreve super, super bem, já li um livro dele, vou deixar a resenha aqui nos cartas para vocês conferirem, e ele escreve muito, muito bem, gente. É outra leitura, é outro livro, né, que te envolve do início ao fim. Eu ainda não li esse livro, pretendo ler em breve, e logo eu conto aqui para vocês o que eu achei, tá? Os outros dois livros são de uma das minhas autoras preferidas, que é a Liane Moriarty. Comprei o que a Alice esqueceu, e também Nove Desconhecidos. Todos os dois estavam de promoção, eu corri e comprei, e são dois livros que eu ainda não li, preciso ler, principalmente Nove Desconhecidos, que agora tem série, né, preciso ver a série também. E é uma autora que eu curto muito a escrita dela, ela fala, né, escreve sobre dramas familiares, escreve perfeitamente bem. Então, mais dois livros aí dela aqui para minha estante. Eu acho que não faltou mais nenhum aqui publicado no Brasil, então, estou com a coleção completa por enquanto. Agora, vamos abrir esse pacotinho com dois livrinhos que chegou por aqui. Eu estou bem ansiosa. Como eu disse, um foi de promoção, gente. Ó, foi de promoção. Um foi de sorteio, lá na Twitch do Gabriel, né, do Joyland, e eu fiquei muito, muito feliz também de ter ganhado, por isso que é bom participar das Twits, gente. Eu vou mostrar primeiro o que eu comprei, que também eu estava muito, muito ansiosa, que foi Os Sete Maridos de Ellen Liugo. Gente, eu estava querendo muito ler esse livro, porque todo mundo fala mais desse ainda do que o de Daisy Jones, né, e eu quero ter os livros dessa autora. Por quê? Porque sim, porque eu já fiquei apaixonada pela escrita dela no Daisy Jones, então eu preciso ter os livros dela, eu quero ler os outros livros dela. E, então, nada mais justo que começar por esse, que é tão aclamado, tão falado. Então está aqui, Os Sete Maridos. Pretendo ler em breve. Eu achei, eu gostei muito de Daisy Jones, eu achei a escrita dela maravilhosa. Gente, essa capa é muito, muito bonita. É mais bonita pessoalmente ainda do que pela internet. Então, está aqui, Os Sete Maridos, que logo, logo eu vou ler, e conto pra vocês o que eu achei. E o livro que eu ganhei lá na live do Joy foi Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover, que também é outra autora que eu amo muito, muito, muito. Eu estava louca pra fazer a leitura desse livro, eu estava louca pra ter esse livro. E todo mundo sabe que Colin Hoover e os livros, né, nunca baixam o preço. Gente, a textura da capa é muito, muito boa. Então está aqui, mais um livro da Corru, que eu vou ler logo, logo. Estou louca pra ler esse livro. Gente, é muito, muito diferente a textura da capa. E é muito linda. É mais linda ainda, pessoalmente mesmo. Então está aqui, mais um livrinho da Corru, que logo, logo eu leio e conto pra vocês o que eu achei, tá? Se você já leu, me conte o que achou também. E é isso, gente. Estou bem feliz aí com as minhas últimas aquisições, com os últimos livros que chegaram aí de parceria, de sorteios, de trabalho também. E me contem aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram e gostaram ou quais desses livros vocês querem muito ler também. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho